Boas boas, aqui é o Obo, eu domei lá esta ovelha, já domei outra, depois de tomar uma é fácil desmai outra, já estou aqui a fazer a brida, já estou aqui a fazer a bridezinha, aquele brido maravilhoso, está aqui o nosso filhote com 100% em print, e bora lá, vou fazer os bossos vanilla para ganhar algum luto, talvez venha alguma coisa boa, não é que eu precise de alguma coisa, a não ser uma célula assim mais ou menos boa, mas vamos lá fazer os bosses, agora vamos começar a fazer a dozeio, acabei de, acabou de crescer aqui o filhote, mas tenho que colocar aqui um gama 4, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 2, 3, 1, 2, 4, E acho que vou achar alguma coisa, mas estou aqui uma coisa boa, ii, muito bom, Aqui o urso até é bom, mas não usa uma. O que é que eu preciso? Para desmaiar o urso. Nossa, revento tudo. Olha o outro! Também pode ser. Mais esta ovelha. Ok, vamos fazer a ovelha. Oh! Está bem, está bem. Nossa! Aí, você me quebra. Depois de desfizer isto vai dar tanto item. Já ganhei uma chave. Minha pacareta com a minha primitiva. Já ganhei uma pacareta melhorzinha. Assim mesmo, assim um só vai. Vou para o teu item. Aqui o 8. E vamos aqui matar a ovelha. Fácil! 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 É barato! E dá milhões! Mais fácil do que isto. Nem existe. Já estamos. Vamos para a próxima. Vou já ao da neve. O da neve é este que eu tenho. É este aqui. Hummm! Já tenho elemento. A pena que o boss não dá ID no modo. Ia dar. Tenho que ter cuidado que aqui é no gelo. Não é um lugar de frio. Queria tomar ali um grifo. Só que eu não consigo. A ver se consigo formar. A tempo. Eu acho que eu não consigo. Aqui está o boss. Já não achei que isso é um bug. Um andar importante. Um socorro. Mais um elemento. Levantando depois. Não interessa. Levantando físico. Levantando físico. Levantando físico. Levantando. Levantando. Levantando físico. A ver se mato um golem para formar a pena. Para a proteção da miolinha. Ok. Não deu nada de jeito. Ok, vamos aos dois loros, barato, rapido e fácil. Usamos um meio, vamos meter um bocado de milim, então não tem direito, não tem lim. 5 milhões de vida, no mês se põe 10 milhões, já gasto tudo milim. Manda a ovelha, já não há ninguém que sobreviva. Vem tudo. Deixa eu tirar aqui o... Tirar aqui o... Queixa de mim. Vamos meter. Ovelha de Primes. Aqui morreu. Só para atrapalhar aqui a fight. Pronto. Ok. Matar aqui os dois. Já fica. Ok. Aqui os dois. Só na explosão. Já foi a mesma explosão, mantém os dois. Não sobra nada. Vindo do modo. Não importa. Ok. Já posso fazer depois umas coisas. Vamos tentar atrair aqui um boss. Não vai. Pensei que ia atrair um boss. Se for um tier 1, acho que não consigo matar. Não demora aquele robô. Só que não tenho como tomar. Preciso de coração. Não dá assim tanto coração. Aqui não tem deserto. Não dá essa minhoca. Não dá essa minhoca. Não dá essa minhoca. O que é que é para a sua na minha? Não dá os corações. Preciso muito mais. Outra vez. Outra vez. Tem que andar com a máscara de gás. Outra vez. Foda-se só o Dodô Hybron também. Não será um boss que eu desse para matar? Se eu ganhar uma pedra eu consegui. Eu vi um Gollans. Eu me lembro onde que o Gollans dropa a pedra. Nasce sempre a porra do... Do Dodô Hybron. Não sei qual é. É outro. Tem que fazer a opção de mudar o sexo. Só que é caro. Preciso muito do ADN. O que é que tem? A opção de... Darful. Ok, ok. Vou tirar ali a Caverna dos Dragões. Vou tirar esse tracera daqui. Que é a... Que é a sua favorita. Ok, bora lá. Vamos ver aqui a Caverna dos Dragões. Não, está top mesmo. Agora que a ovelha não é pote. É um modo de... Só farmar, farmar. Tem que ver se mato a minhoca. Se calhar vou summoná-la. Mas não sei o que é que... O que é que é preciso. Sumano a... A minhoca para matar. Porque ela dá muita carne. Dá aqui todas as carnes. Acho que só não dá. Isso eu tenho mito. Restos da... Para aí sair de cada alugente. Acho que vou summonar a minhoca. Uma ovelha mato. Tudo se ver da pedra. Depois para dar defesa. Aí é que vou matar tudo. Estava a ver que era um boss. Afinal... Que agora os prêmios já não se mudaram. Ops. Eu pensava que era melhor. Na rova, tíg. Oh, oh. E é cá rova. Só mora a minha voz. Com a vossa... ... e a perna. Não, é só mora a voz. se mudou em elétrico é uma calhar não é cá é um praia macabro, se quer um praia um alfantar 70 livres, meu deus talvez põe 10 milhões e o resto de tudo, milim para garantir que a minha ovelha não morde mas quando tiver a pedrinha não, 61 o resto de milim quando tiver o coelho é um alfantar daquela hora de 1 milhão que está a dar da esposa é um alfantar é um alfantar é um alfantar nossa mil é um alfantar é um alfantar põe o alfantar é um alfantar Ainda mais no rabo também. Deu o coração. Deu o coração. Não? Não. Um dos dragões. O que é que tem aqui? Tem algum dragão do modo? Não sei. Não sei. Não canjei. E terminá-lo aqui acho. Quatro. Ah tem fogo aqui. Não sei. Tem que ter logo este aqui. Logo a pencha espacial. Não sei. Não sei. Não sei. Que bom. Não sei. Pensei que era você. Pensei que era um bom. Pensei que era um mítico. Eu sei que são sete. É muito a praia. É muito a praia. Antes bem, eu já vi que fazia o desmaiar. Não tem muito a praia aqui. Poxa, cinco. Pena que não tem. Sete é muito. Farmar no inicio é duro. Eu vou semanou a cobra. Acho que eu consigo matá-lo. Semana não é minhoca. Sim, nunca mais. Aqui é torre despreto. Faz-lhe morrer, não é? Faz-lhe morrer, não é? Faz-lhe morrer, não é? Aí pode-se. Parece que se vão dar as ruínas. Despelado, hein? Mate-o. Faz-lhe morrer, não é? Não é igual. Não vou tomar ele, não. Aqui é do meu grifo. Não tenho que usar. E aquele grifo é boa. E agora, meu grifo é boa. E agora, eu não tenho que fazer isso. E agora, eu vou fazer isso. não sei se parece essa moça que eu sei se matar tem medo da rola não vou para lá não vou fazer não não vou fazer não deixa eu ver aqui o que é que tem nos sacos mais duas mais duas e uma quesita ataque não resulta para cada dragão esse outro pouco dá, só dei uma espectáculo jogar, olha este é novo este é vosso não não dou dano nossa simba simba olha o que é não, é o que é o que é o que é o que é a corda nossa simba que não... não sei que dragão é aquil não sei que dragão é aquil não sei que dragão é aquil Aquela que ali foi não, é muito difícil fazer o negócio Tinha uma opção que tirava trupor, já não lembro qual é aqui Esta aqui é a tira-folda, olha o que é lá Não lembro qual é Se eu vou fazer aqui o semanar já, vamos começar nos negócios Vamos ver assim É assim mesmo Tem 4 agora Ai, não se pararam Não se pararam agora, antes era tudo junto, vamos deixar alguma coisa Faço já o semanar de normal Semanar é igual, não queria este que era o semanar Normal, não Semano Vanilla Voz E o semanar, e o semanar, e o semanar Este aqui é o semanar de normal Mas já que os... 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 Será o que é que tem? Eles pararam agora Pô Vamos fazer o Vanilla O que é que dá? O que é que pede? Vou espalhar aqui dentro da base, mas é a primeira vez O nosso Vanilla O dergão Vou precisar de muita coisa O que é que são? Preciso de Artifactors Gama Beta Preciso de War de facto Três Artifactors I preciso de Artex E preciso de Artex OK Ok Ok, ok vou fazer até o que eu aqui podia fazer o gammer só por causa dos artefatos deixa por aqui para qualquer loja aqui ok ok aqui é do oders eu tenho onde que está a minhoca vionic underdiver compi vionic agora é o este é outro jovem que não vai lá não está nenhum que eu sei que tenho aqui o steiber eu tenho ator aqui e gunfire 4 eu preciso de uns só preciso de 4 o que eu acho que vou fazer só preciso de um artefacto nós estamos em Fierda Artifacto, confio a hora da artefacto Dinor, só quatro corações, acho que o segundo era o melhor Eu vou formar ai os recursos, no próximo vídeo vou matar essa minhoca Até ao próximo episodio, só para que estou aqui outro dia para ficar bonito Tamo juntos